5, 4, 3, 2, 1 Havendo coro regimental, declara aberta a oitava reunião da CPI destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis. A gente enviou alguns ofícios que ainda não obtivemos retorno por isso estamos dando essa pausa nas oitivas para a gente poder pegar essa documentação, fazer o estudo adequado e assim, na hora de fazer as oitivas, estar bem instruído. Portanto, hoje, nessa reunião, eu trago aqui alguns novos proposições de ofícios, de requerimentos para a gente mandar para a FEMA em relação, principalmente, à UPA e algumas observações que eu venho fazendo, acompanhando ali no portal da Transparência para a gente tentar entender melhor. Aí vou colocar aqui para a gente deliberar e aprovar o envio desses ofícios. Eu vou ler para a gente deixar registrado esse daqui, o ofício número 1 da reunião de hoje. Eu solicito que a FEMA envia a relação ano a ano de todos os funcionários, inclusive dos terceirizados e coordenadores que trabalharam na UPA desde quando a FEMA assumiu o convênio com a Secretaria Municipal de Saúde para fazer a gestão da unidade de pronto atendimento. Se destes funcionários, quais foram contratados pela FEMA e quais foram contratados pela Prefeitura? Fornecer deliberações do Conselho Curador da FEMA que autorizaram a criação desses cargos Em relação aos cargos criados pela FEMA indicar e fornecer cópia da legislação referente a cada um desses cargos Enviar cópia integral de capa a capa de todos os concursos realizados pela FEMA para cargos referentes à unidade de pronto atendimento Fornecer todos os atos administrativos de nomeação de servidores da unidade de pronto atendimento Enviar todos os contratos formados pela FEMA com pessoas jurídicas, prestadores de serviços, autônomos desde quando a FEMA assumiu a gestão da unidade de pronto atendimento E por que a FEMA não vem cumprindo a lei 12.527 de 2011 a lei da transparência no que tange a transparência da folha de pagamento da unidade de pronto atendimento Aqui nós também solicitamos o envio completo da folha de pagamento referente à UPA desde quando a FEMA assumiu esse serviço no ofício número 2 em relação principalmente a algumas observações que eu fiz no portal da transparência e em relação aos depoimentos que a gente ouviu aqui A primeira pergunta, a primeira requisição é que considerando que a servidora Luciana Barreto Fernandes recebeu nos meses 3, 4 e 5 de 2022 respectivamente R$ 11.820,44 R$ 15.760,58 R$ 11.820,44 e que desde o início da CPI passou a receber um valor fixo de R$ 6.012,96 Qual a justificativa para essa redução salarial? E se outros funcionários do mesmo departamento também tiveram essa mesma redução salarial? Na 2 considerando que a atribuição de aulas é a mesma o que explica a drástica redução salarial queda de mais de R$ 30.000,00 por mês do professor Eduardo Augusto Vela Gonçalves Na 3 considerando que a Constituição Federal define um teto para as remunerações no âmbito da administração pública qual critério vem sendo utilizado pela direção executiva da FEMA para autorizar pagamentos mensais acima de R$ 55.000,00 para o professor Jairo César dos Seis Por que o professor Jairo César dos Seis apareceu no portal da transparência com duas matrículas e depois a troca da direção executiva da FEMA passou a receber com somente uma matrícula? E aqui no ofício número 3 a gente questiona quais são as modalidades de bolsa na FEMA indicar e fornecer cópias das normativas que as instituíram requisitamos aqui, portanto para a gente entender melhor como é que se dá essa concessão de bolsas na FEMA até então a gente vinha se debruçando sobre as bolsas de dependente a gente viu que teve uma movimentação na FEMA em que revogou alguma dessas concessões devido à falta de documentos mas até onde a gente sabe essa é apenas uma das modalidades existem outras modalidades de bolsa dentro da instituição e para a gente entender melhor estamos solicitando aqui uma explicação da instituição na pergunta número 2 desse ofício a gente questiona dentro de cada uma das modalidades fornecer listagem de todos os beneficiários bem como os documentos necessários para a concessão de cada um dos benefícios a 3 quais são as modalidades de financiamento da FEMA para indicar os beneficiários e requisitamos aqui o fornecimento da cópia dos atos normativos que a instituíram por enquanto são esses os questionamentos que eu proponho e coloque em deliberação não estamos com o vereador Jonas hoje mas temos maioria aqui você concorda Viviane com o envio desses ofícios? sim perfeito portanto vamos formalizar esses ofícios e enviar para a FEMA na sequência e assim que a gente obtiver as respostas retornaremos com as oitivas não havendo mais nada a ser discutido declaro encerrada a presente reunião muito obrigado a todos